Uma outra novidade, já existe agora a preparação também de uma nova base do Corpo de Bombeiros com atendimento na cidade de Barretos. Aliás, ontem inclusive eles já atenderam uma ocorrência. O nosso amigo Rodrigo da TV e Rádio Claretiana de Batatais acompanhou os detalhes e traz aqui pra você no JR23. O Corpo de Bombeiros de Batatais foi acionado, princípio de incêndio na rua Manuel Gustavino em uma marcenaria. Teixeira traz detalhes nessa noite. Boa noite, Teixeira. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite. A princípio a gente foi acionado pra um princípio de incêndio e marcenaria via a nossa central de rádio. Aí nós deslocamos até o local e notificou-se que já tinha o pessoal já fazendo um combate, até os proprietários. E aí a gente só terminou, averigou se tinha algum ferido, se poderia se espalhar pra algum outro lugar, mas a princípio tá tudo controlado. Aí a gente fizemos um combate com água. Já podemos salvar um pouco do material do senhor aí, né, do maquinário, mas a princípio já foi tudo controlado. Muitos danos materiais? A princípio, assim, a metragem não é tão grande. Como as máquinas são maior parte de ferro, teve poucos danos, mais o telhado, que é onde a gente pôde perceber. Mas aí futuramente, se caso for vir a perícia, eles vão averiguar melhor. Preocupação muito grande pelos imóveis bem próximos aqui, né? Isso, é, essa, uma das principais preocupações que a gente tem é essa, né, primeiro as vítimas, né, depois a gente tentar resguardar o patrimônio o máximo que a gente puder. A gente acompanha, inclusive, que está anunciado que haverá o início do Corpo de Bombeiros em Batatais, mas vocês já estão atuando. Isso, nós já estamos já, o posto já foi, já está tudo equipado, já estamos com as equipes prontas. Inclusive, se caso necessitar, né, fazer o número normal que todo mundo conhece, que é o 193. Aí já vai gerar o conhecimento para nós já, tanto Batatais como região.